Olá, justiça e reparação. O governo federal divulgou hoje ações para promover a igualdade racial. Entre as medidas estão o atendimento à população quilombola no acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, além da inclusão produtiva e desenvolvimento local. Na solenidade realizada nesta tarde no Palácio do Planalto, o presidente Lula também anunciou a criação de grupos de trabalho voltados para a educação, cidadania, memória e tolerância religiosa. Outra prioridade no combate ao racismo é a garantia de direitos para a juventude negra. Segurança pública. O governo federal está ao lado da população do Rio Grande do Norte, que enfrenta uma onda de criminalidade nas últimas semanas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu mais 100 milhões de reais para o combate à violência no Estado, ainda em 2023. Progresso socioambiental. Encerrou hoje no Rio de Janeiro um encontro que debateu estratégias para o desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. O evento foi organizado pelo BNDES e contou com a participação de lideranças políticas, empresariais e da sociedade civil. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Acompanhe mais notícias nas nossas redes sociais.